Aí de repente eu comecei a pensar em alguma coisa, a desfocar, você pode fazer o seguinte, ô Thiago, porra, volta pro estudo caralho, isso aí não é importante, você pode mandar em você mesmo, na sua cabeça, isso funciona, tá, não acho que você é doido não, porque você fica se xingando, se auto-chibateando, você não é doido não, tá certo? Então faça isso, Davi, quando você perceber que você tá perdendo o foco, você mesmo se traz, você se puxa, você fala, porra, Davi, peraí, calma aí, foca no presente, cara, volta, 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 entendeu, Davi? É você que tem que fazer isso, não tem como eu adivinhar, porra, o Davi, ele perdeu o foco, deixa eu ligar pro Davi e dar um esporro em você, não, é você que tem que fazer isso por você, tá? E é assim que a gente controla a ansiedade muitas vezes, é se puxando do futuro. Por exemplo, o Gabriel, aí, meia, tá lá estudando, aí, de repente, começou a pensar na morte da bezerra, começou a pensar lá, quando já for militar, e, porra, e estiver viajando pro exterior, que nem o Capitão Cacavo tá agora, né, porra, como vai ser legal visitar vários países, porra, que má... O que é que tem que fazer? Opa, volta, 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 peraí, cara, calma, calma, tu ainda não é militar, não. Volta, estuda, o que é que eu tenho que aprender? É isso aqui, ó, é se auto-chibatear, é ser o principal carrasco de si próprio, é ser o principal disciplinador de si próprio, tá? Então, talvez, Gabriel, você esteja precisando, falando aqui com o Gabriel agora, ser mais duro com você.